O que está acontecendo, senhor? É uma reunião de clubes que está terminando. Não, não, não! Você não pode usar diplomacia para fazer a princesa fazer isso! Claro que eu posso. Vocês estão divertindo? O que você está fazendo aqui? Você não pode se juntar a nossa festa! Dê-lo a chance! Deixe-lo se juntar, se ele pode se juntar com fã de consumos. Por que não? Eu sempre posso usar esse lugar para errar. A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL Olha, você também viu isso? Se inscreva no canal. Filha da puta. Vai tomar no rabo, velho. Vai tomar no rabo. 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 Meu Deus! Socorro! Um caralho, sumou os filhos da puta 509 kg já? Um caralho, sumou os filhos da puta Tá bom, tá bom, tá ficando bom Eu nem lembro qual o record que tinha que bater Ai caramba, quase que eu peguei o bacalhau Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus! Vamos lá, vamos lá Quase 700 kg já 700 kg Meu Deus! Meu Deus! Acabou a música Eita porra! Boa música 800 kg já 823 kg Ai caralho 823 kg Tava com 823 né? Tô de novo 55 54 55 Ah meu Deus! Não pode ficar muito na beirada Ah filha da puta Porque senão aparece o... O negócio ali né? Então né? Ah filha da mãe 934 kg 934 kg já Vamo vamo 949 Bota de boa De primeira Vou até destacar essa... Essa parte da live aqui pra... Pra... Filha da puta! Pra... Nossa! Pra botar no YouTube Meu Deus! Meu Deus velho! Ah fodeu! Nossa velho! Ah! Para de comer essas bostas mano! Uau! Super cool! 1025 já? Oh meu Deus! aldeus! 1050 E... 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 E oitenta e homo! E oitenta equal! E oitenta e um. E oitenta e quatro! Uau! Você viu isso? Por que você só me bateu? Ah não, tem 3 vidas, cara Meu Deus, agora que eu perdi a primeira vida Tá bom Filho da mãe 220kg Merda Eita, poxa 1256 1280 1297 1305 1316 Vamos lá, vamos lá, vamos indo 1324 Filha da puta 1323 1313 1323 Filha da puta 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 Vamos chegar aos mil e quentes, olha. Mil e quentes, já. Deu de bola. 521, 28, 33, caramba. 48, 58, 62. Oh, uau, isso é super, totalmente incrível. Oh, poxa. 1,700 quilos. 1,700 quilos, já. 1,700 quilos, já. Muito grande, velho. 1,700 quilos. 1,700 quilos. 1,700 quilos. 828 quilos de primeira, velho. Isso é louco. Isso é muito bom, né, velho. Agora a gente pode salvar aqui, né? Coisa linda. Coisa linda. O que é a oficina? Oficina. Pra achar um ponto de ônibus aqui e vambora. Se a gente consegue chegar lá. Bora, vambora, vambora. O que é a oficina? O que é isso? Isso é um desgusto. Você não é um desfazador. Não é um desfazador. Ele gosta de ouvir ele. Você não quer ouvir ele.